Repare nessas imagens que foram gravadas ali por uma tutora desse cachorrinho que apareceu com uma cobra enrolada no seu focinho. Repare que ele chegou como se nada tivesse acontecido. Ele não estava com medo, ele só estava com uma cobra super venenosa enrolada no seu focinho. Ainda não se sabe ao certo se o cachorro atacou a cobra ou se foi a cobra que atacou o cachorro. Porém, a dona do cachorro acabou ligando ali para um biólogo que era bem famoso na cidade e ele foi até a sua casa para conseguir finalmente desenrolar ali a cobra do focinho do cachorro. Por sorte, tudo ficou bem e não teve nenhum ferimento. A cobra conseguiu sobreviver e o cachorrinho também e ainda ganhou um biscoitinho. Cara, eu morro de rir com essas notícias da galera que não tem a menor ideia do que está falando, mas esses vídeos assim bombam. Eu tenho que aprender com eles porque o vídeo quando é fake news bomba e quando a gente faz o vídeo rebatendo as fake news, acabando com o mito, não tem tanta abrangência. Mas vídeos de fake news, caraca, o troço se espalha pra caramba. Vamos por partes aí, porque essa não era uma cobra venenosa. E por que o cachorro fica com a cobra enrolada no focinho? Tá, vamos por partes. Bom, essa provavelmente é uma cobra do gênero pitophis. Uma cobra norte-americana e não é peçonhenta. Então assim, do tipo, não, ela não é peçonhenta. Mas as pessoas que fazem esse tipo de vídeo não estão preocupadas em dar a notícia verdadeira e simplesmente em dar a notícia. Entende? E aí, cara, eu não entendo como é que o troço bomba, viraliza, sai tudo contagional. Calma. Essa cobra não é peçonhenta. Tá bom? Beleza? Então, primeiro ponto. Segundo, não houve um ataque em si de cobra, cachorro. Aquele cachorro ali é um retriever, é um labrador retriever, muito provavelmente, pela aparência. Eu tenho um cachorro labrador retriever. E você sabe o nome, o que quer dizer retriever? É trazer mesmo. Vem de trazer. E eles adoram trazer coisas pra dono. E é muito engraçado até. Eu sempre que abro a porta do meu quarto, que saio, eu começo a cantar as musiquinhas, né? Tipo, já é hora de acordar e etc. Eu canto alguma musiquinha e o meu cachorro vem, a aurora vem. E a primeira coisa que ela faz é pegar um brinquedo e trazer pra mim. Eles fazem isso. Se você sai com ele pra passear e o cachorro se sente à vontade, se sente feliz, a primeira coisa que ela faz é achar um graveto ou achar qualquer coisa e me dá de presente. Os retriever são assim. Não só isso. Elas são utilizados como cães de caça justamente pela capacidade de trazer a presa, a batida, sem danificar tanto o golden retriever quanto o labrador retriever. Ou seja, o cara tá lá, atira num pato, não sei lá longe, ele vai lá nadando, adora água impressionante, pega o pato e traz, sem machucar a presa, sem machucar a caça. Como um presente, algo assim. Foram feitos vários testes, dizendo que o labrador era o único cachorro que era capaz de trazer um ovo sem quebrar. Realmente eles são capazes. Mas não é o único, né? Mas realmente, eles conseguem trazer coisas sem perfurar. Dessa maneira, eu acredito que essa cobra não tenha sido perfurada. Eu acredito que ele tenha ali, por instinto, viu o animal, correu atrás, quis pegar e acabou segurando a cobra. E a cobra, por si só, se enrolou como forma de defesa no focinho do cachorro. De modo que eu não acredito que essa cobra tenha sofrido maiores ferimentos. É possível que o cachorro tenha mordido, que o dente dele tenha perfurado um pulmão, algo parecido, que tenha causado uma hemorragia interna, por quebrar uma costela, costela perfurou o pulmão, sei lá, é possível. Mas como eu tenho um labrador, e provavelmente aquele ali parece, então me digam aqui os especialistas em cães, eu não sou especialista em cão, mas tenho um labrador e ele parece muito, pode ter uma carga genética, provavelmente, mas vocês podem escrever aqui embaixo. Eu posso afirmar, pelo meu cachorro, que é capaz de pegar a cobra sem machucá-la. O problema é o cachorro aprender que trazer uma cobra é uma coisa boa, porque ainda ganhou um biscoitinho. Isso é um problema, um reforço positivo. Daqui a pouco o que ele vai fazer? Achar qualquer cobra e o faro deles é espetacular. Espetacular. Eu tenho um labrador, o faro é espetacular. São cães utilizados para resgate de pessoas em escombros. São cães magníficos, cara, na boa. E aí, uma vez aprendido que trazer uma cobra é uma coisa boa, reforço positivo, vai querer trazer cobra. E aí que está o problema, porque essa cobra aí é uma cobra que o pessoal chama de cascavel, porque ela parece uma cascavel. Mas seria uma falsa cascavel. Ok? Mas e se ele traz uma cascavel de verdade? Quer dizer, não traz. Vai tomar uma picada no focinho e vai acabar morrendo. Então, desta maneira, o reforço positivo não foi adequado. A cobra não era peçonhenta. E eu nem sei se realmente a dona chamou o biólogo para ir lá e etc. O fato é que ele pode ter passado realmente horas ali com a cobra na boca, sem matá-la, e ela enrolada no focinho, dando a impressão de que ela estava sufocando o cachorro ou algo parecido. Mas, nada demais. Provavelmente o dono só estava com medo de pegar a cobra, porque não sabia se era peçonhenta ou não. Alguém com mais experiência foi lá e pegou a cobra, infelizmente fez o reforço positivo, e o cachorro continuou de boa, de sussa, feliz da vida. Por sorte, eu também acho que nenhum dos dois se feriu. Gostou do vídeo? Porque fake news a galera compartilha. Mas e quando a gente explica as coisas? Por que o pessoal não compartilha com a mesma força? Será que perde a graça? Será que quebra o mistério? Eu acho que é isso. Mas você não. Você está aqui para aprender. Então, compartilha com força.